Olha, pessoal, aqui é o Lindbergh que está falando. Vocês sabem que eu estou lá no Senado. Sou candidato a senador novamente, junto com o presidente Lula, que é o nosso candidato a presidente da República. Mas eu estou gravando esse vídeo para me dirigir aos professores. A gente tem que levantar desde já o debate sobre a reforma da Previdência, pessoal. Porque, acabada a eleição, eles vão querer votar a reforma da Previdência. E é importante a gente lembrar o que dizia a reforma da Previdência, do Temer. Para se aposentar com salário integral, a pessoa tem que contribuir por 49 anos. Então, uma professora, por exemplo, que tinha uma aposentadoria especial com 25 anos, ela que entrava aos 25 anos poderia se aposentar aos 50, teria que trabalhar 24 anos a mais para se aposentar com salário integral. Eu estou falando isso porque eu acho fundamental a gente levar esse debate à reforma da Previdência agora, já na eleição, para todo mundo ter que mostrar a cara, quem é a favor e quem é contra.